Bom galera, como vocês estão vendo, eu estou em parceria com a G2A Então, eu peço que vocês comprem no meu link, que está aí na descrição Eu espero que vocês curtam esse vídeo, se curtir, deixem like Se não for inscrito, se inscreva-se E o vídeo especial de 300 inscritos sai em breve, valeu, falou Tchau E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri